Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. A Receita Federal abriu hoje consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O depósito das restituições será no dia 15 de junho. 319 trabalhadores em condições análogas à de escravo foram resgatados pelos grupos de fiscalização do Ministério do Trabalho. No ano, já foram retirados 504 trabalhadores de situações de trabalho degradante em todo o país. Minas Gerais e Pará foram os estados que se destacaram no número de ações seguidos de Roraima. Os maiores problemas vêm ocorrendo nas atividades de criação de bovinos, construção civil, coleta de castanha e produção de carvão vegetal. As denúncias podem ser feitas nas unidades do Ministério do Trabalho em todo o país e também por meio do DISC Direitos Humanos, o DISC-100. Em entrevista à imprensa, agora há pouco, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que o país tem instrumentos, no curto prazo, para cumprir a meta fiscal e fazer frente a eventuais riscos econômicos. O governo hoje, o setor público brasileiro, ele é credor líquido em dólar. O que é que significa isso? Significa que em momentos como esse, quando o dólar se valoriza, quando a nossa taxa de câmbio sobe, quando o dólar fica mais caro, a dívida líquida do setor público, ela cai. Quanto mais o dólar se valoriza, mais rápido cai a dívida líquida do setor público e melhora a estatística fiscal. É uma situação radicalmente diferente de 2002. Radicalmente diferente. Em 2002, o setor público brasileiro, o governo federal, ele teve momentos de problema de financiamento. Além do governo, se deve do líquido em dólar, em 2002, de ter um nível de reservas muito baixo, se teve momentos que as pessoas não queriam comprar títulos públicos. Qualquer que fosse o vencimento, não é o caso agora. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, também falou sobre a taxa de câmbio e a dívida líquida do setor público brasileiro. Praticamente todos os dias nós conversamos com o Banco Central do Brasil. Pelo menos uma vez por semana, a equipe do Ministério da Fazenda tem reunião com a equipe do Banco Central do Brasil. Todos conversamos. Há uma sintonia perfeita entre o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Banco Central do Brasil. Então, tudo o que está acontecendo na área de economia, todos os riscos possíveis, o que é normal em um ano de eleição e em um ano que o cenário externo está bastante volátil também, todo o mecanismo de coordenação da equipe econômica está funcionando muito bem. E, novamente, a questão de risco hoje, na nosso ver, do ponto de vista fiscal, é menor do que era cinco meses atrás, falando de curto prazo. Repetindo, médio e longo prazo, o Brasil precisa equacionar a questão da previdência. O governo brasileiro emitiu nota lamentando a decisão anunciada hoje pelo governo da China de aplicar medida anti-dumping provisória às exportações de produtos de frango do Brasil. De acordo com o governo brasileiro, as exportações brasileiras de frango são item importante da pauta comercial entre Brasil e China. Ainda em nota, o governo do Brasil destaca que as vendas daqui para lá são complementares à produção local e beneficiam ambos os países. O texto diz ainda que a participação das importações brasileiras representa cerca de 5% do mercado da China e elas em nenhum momento foram responsáveis por deslocar as vendas internas de produto chinês, o que caracterizaria o chamado dumping. Os indicadores de desempenho da indústria de frangos chinesa também tiveram evolução positiva durante o período analisado. Houve aumento do volume de vendas no mercado chinês e melhoras na capacidade instalada, preço praticado, massa salarial, produtividade, receita de vendas, custo de produção, lucro, retorno sobre investimentos e fluxo de caixa, entre outros indicadores. O governo brasileiro afirma também que continuará em contato constante com as empresas exportadoras e a associação representativa do setor no Brasil, fornecendo todo o apoio necessário no decorrer da investigação e atento ao fiel cumprimento dos acordos da Organização Mundial do Comércio. O Brasil espera ainda que o governo da China encerre a investigação em curso sem aplicação de medida anti-dumping definitiva. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri